Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Sabadou, sabadou, né Maria? Sabadou? Bem, com você? Maria tá aí tomando um cafezinho, também já comi uma banana e umas bolachinhas. E a gente tá vivendo essa semana toda, parece que tá sendo fim de semana. Quando eu vi que ontem era sexto, hoje é sábado, eu falei, como assim? Esses dias já foi sexto, já foi sábado? Por causa do severiado, né? Mas é isso, então, agora já são 10h20, deixa eu ver, 10h27 da manhã. Eu vou fazendo algumas coisinhas aqui em casa, né, lavando aqui, lavando ali, limpando aqui, varrendo lá e etc. Essas coisinhas aí de casa. Depois, quando o diólogo chegar, a gente tem que ir lá no mercado, repor algumas coisas até o dia de fazer compra de novo. E sempre é assim, né, gente? Dá do dia 15 pra frente, aí a gente tem que ir no mercado de novo repor algumas coisas. E hoje é o dia. E bora lá nos acompanhar, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar a gente nesse sábado. A Maria, graças a Deus, cada minuto tá ainda melhor, né, meu amor? Depois dos remedinhos que o doutor passou, ela ficou ainda melhor. Primeiramente Deus, né, que Deus deixou os médicos pra isso mesmo, pra poder nos ajudar. Então, ó, deixe seu like se você ainda não deixou, se inscreva, você que ainda não é inscrito. E compartilhe, indique o canal pra aquelas pessoas que você sabe que gostam do YouTube, que amam assistir vídeos, pra que nossa família aqui cresça cada dia mais. Muito obrigada pela companhia de sempre, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por tudo, viu? Vocês são maravilhosos em nossas vidas. Eu já dei uma organizada, uma arrumada, uma varrida, fez umas coisinhas na casa, a Ana também tá me ajudando. Aí eu vou sair agora, vou lá no mercado comprar as coisinhas, quando chegou eu lavo o meu banheiro e faço só um restinho de coisa que eu preciso fazer. Aí eu tô pensando em lavar essa área aqui também, que tá muito feia. Então vamos lá, depois que chegar eu termino o restante. Antes da gente ir lá no mercado, eu já dei uma passadinha aqui, ó, nesse barracão aqui, que parece que é um negócio de imóveis, pra ver se tem uns negocinhos lá da nossa gaveta, do nosso guarda-roupa que estragou, sabe? De tanto abrir e fechar, né? Acabou que deu uma estragadinha lá. Eu ia passar ali e ver o preço, tomara que seja baratinho. Precisava de quatro, que foi duas gavetas, que tá ruim, sabe? Os puxador não tá fechando direito. Essas coisas, né? Chega uma hora que estraga mesmo. Aqui é bem pertinho de onde o Divaldo trabalha, ó, o barracão que ele trabalha ali. Aí ele passou aqui. Aqui é o parque industrial, porque essa avenida aqui inteira, ó, é bem grande. Ela pega de lá e vai até lá do outro lado, né? Vocês já conhecem bem esse caminho aqui. E tanto aqui, assim, pro lado de baixo e pro lado de lá, sabe? Na rua de cima lá, também. É barracão, é fábricas, é tudo quanto é coisa dos dois lados. Então aqui tem muito emprego na nossa cidade, sabe? Muita gente vem embora pra cá pra trabalhar. Porque aqui em Araruna tem muitas fábricas, muitas empresas, assim, de diversas coisas, sabe? Graças a Deus aqui é muito bom pra trabalho. Muito bom mesmo. Aqui é as peças que a gente precisava. Você comprou uma só mesmo, Dússia? Só uma. Só pra uma gaveta? Hã? É. Tá muito caro? Não, tio tá mais certo. Deve ser menor ali. Mas vai prestar lá? Vai. Mas por que a gente não comprou duas uma vez? Menor mesmo? Não, eu dei o aceito aí. Ah, ele deu? E é menor. Oh, glória a Deus. Não dá. Mas você vai testar lá pra eles, né? É. Mas tomara que dê certo. Ainda mais ganhado. A gaveta não é pra abrir tudo, talvez, você falou. Tá bom. O que é que é que é? Olha o pão caiu no chão, não comendo, né? Caiu no chão, mentira Comprou o pão quentinho lá, ele já tá comendo dentro do carro Gente, olha só, não aguentou esperar não Tacou álcool na mão, falou, quero esse pão agora Ele tá aguentando passar lá no caixa Lá, louquinho pra catar o pão Não que pode Chegar em casa, mostro pra vocês tudo que eu comprei Tudo que eu comprei não, né? Tudo que eu vou usar, quem comprou é Edvaldo e Ronaldo Tá uma mordida? Não Ah, não quero inteiro, que não é mordidinha, paixão? Dá uma mordida aí Muita área Eu não quero inteiro, você quer uma mordida, sei Olha a bista, pa, de me morder Não quer uma mordida? Não quer uma mordida? O pão assim no quentinho é gostoso, sem nada, né? Só com um café, né? Imagina uma chica de café aqui agora? Tô te torturando Então, gente, as coisas estão aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês o que nós comprou Espero que em nome de Jesus não precise ir no mercado de novo, amém Talvez só comprar leite Porque o leite eu comprei menos por causa do preço Que tá horrorizante hoje Comprei coxo sobre coxo, pedi 4 quilos Um pacotinho deu 17,24 e o outro deu 17,87 Aqui tem 4,390 de paletes suínos Aqui não é esse preço Porque ele tava na promoção por 9,98 Aqui tá contando 12,90 Então foi bem mais barato que isso Comprei aqui que nós vamos fazer Ai que delícia, bucho bovino Que delícia, gente, ó Comprei 1,196, 20 reais e 21 Vai feder a casa Que feder a casa, o quê? É só não comer Uns pãozinhos que eu já vou pegar um Esse aqui tá quente Esse de cá tá quente, ó Essa sacola de cá Aí, gente, ó Um detergente Um achocolatado desse aqui que eu comprei pra ver se é bom O preço tava bom Daí vamos ver se é gostoso, né? Duas cenouras Dois pacotinhos de batata salsa Pra essas coisas que é pra pôr no bucho Banana Um desse aqui Aí um sabonete Dove Que a madame ali só toma um banho de Dove Ai, que enjoada Que enjoada Aqui a costela 1,144 de costela 28,49 Mas também não é esse preço Porque tava por 19,90 hoje na promoção Um pedaço de bacon 13,65 Um bombril Escova de dente Saco de lixo Dois pacotes de Pão Deu cinco e pouquinho cada pacote de pão Um desse de papel higiênico com 12 E três torradinhas desse aqui, ó Um e pouquinho cada uma Torradinha de pão Seis litros de leite Peguei só seis Porque eu não ia pegar uma caixa Tava 5,79 hoje Um absurdo Um sabão em pó Então foi isso, gente Coisas pra complementar aí Em nome de Jesus Vai dar até pro dia da compra do mês daí Todo mundo esfomeado Comendo de tudo pelos cantos A mãe foi lá em cima Já hoje Ela comprou Pocã e alface Só, mãe Mãe comprou Pocã e alface Então agora Guardar essas coisas Os peixes que sobrou de ontem A mãe esquentou Ela tava comendo ali Vamos comer pão E não vou mexer com almoço Almoço não, sabe? Nossa, ela pôs no óleo Fritou de novo? Meu Deus Achei que era na airfryer Você quer um ré de batatinha de onde? Vamos comer alguma coisinha aqui mesmo Fazer comida Comida não E é isso Dois mil anos depois Banheiro lavado Maravilhoso Limpinho Cheiroso Eu já tô colocando Espelho ali na parede Que eu tinha tirado hoje Pra dar uma arrumada nisso aqui, ó Tava caindo Ele virou de lado Agora ficou bom Tava assim, ó Pensando as coisas Tava caindo de cima Tava um nervoso É, porque eu jogava água, gente Mas vou parar Eu vi Fazia tempo que ele não tirava da parede Aí hoje ele tirou Não tinha praticamente nada Quase nada de sujeira atrás Ficar jogando água, não Porque senão acaba estragando Isso aqui também, ó Aí tá apanhando aí de novo Arrumou isso aqui Aí infelizmente O negocinho da gaveta Não deu certo, né, Divaldo? Vai ter que arrumar outro Pra pôr no lugar da rua Porque aquele menor não deu Daí já passei um pano na casa também Dei uma organizada Ó Não tá bonito Lindo, né? Que sofá Fica com coisa em cima mesmo Mas ó Tá tudo limpinho Certinho Aí eu e o Divaldo Fez uma faxina Aqui na área também A gente lavou Mas muito bem lavado Uma faxinona aqui Aqui eu tô lavando tapete Ó Lavar todos os tapetes hoje Na minha máquina tem roupa Branca Da mãe lá E do Ronaldo E olha ali Tem mais um monte Pra poder lavar Mas ali não é tudo roupa É mais uma mantinha E uma coberta Que eu tenho que lavar também Que a Maria Acabou vomitando Esse dia à noite Ontem à noite Ontem de ontem à noite Ontem choveu o dia inteiro Então não deu pra lavar Porque aqui na área Tava cheio de roupa Com essas roupas Que tá lá fora Ó E a coberta da mãe Que ela vomitou também Então eu lavei Aquelas roupas Depois a coberta da mãe Tem mais na máquina Eu vou tirar aquelas E já ponho as outras mantinhas Cobertas que tá ali Aí vai baixar bem aqui Vai ficar bem pouca roupa aí Daí depois eu lavo as roupas Porque Acumulou tapete Acumulou tudo Que vocês sabem né Tá na temporada de chuva aqui Então fica meio difícil Mas aí eu já vou colocando em ordem Mas aqui ó Tá muito bem lavado Muito, muito mesmo Tudo limpinho E tá assim agora E eu comecei a limpar a casa Acho que era uma hora Agora já é 3h39 Agora que a gente acabou Aí queria falar pra vocês também Esse aqui também tava meio frouxinho Tava meio que baixando também Da Edvaldo trouxe uns negócios Pôs embaixo Ergueu ó Agora ficou ótimo Maravilhoso Não balança Maria Não pendurei não Agora ficou perfeito gente Não tá mais feio caindo Ó Ficou bem mais bonitinho É Tava baixando Desde o dia que ele colocou Era pra ter trazido O negócio pra pôr Ele já trazido ainda Mas agora ficou top Tô dando uma olhada aqui gente Nos comentários do outro vídeo Aí vocês me falando né Será que a Maria não tem alergia do leite Não sei o que né Essas coisas assim E não gente É por causa que a virose A pessoa não pode tomar leite mesmo Que Faz a pessoa vomitar E tudo mais Sabe Então assim Ela nunca teve alergia nenhuma Do leite Nunca 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 Então assim Não sei né Se a alergia aparece De uma hora pra outra Mas o doutor falou Que é a virose mesmo Que ela tava E hoje graças a Deus Não doeu barriga Acho que de manhãzinha Ela falou assim Que deu uma dorzinha Mais uma vez só E não doeu mais Ela já tá comendo super bem Ai gente Graças a Deus Tô tão aliviada Deus é maravilhoso Porque Ontem Eu não tinha chorado ainda Ela começou segunda-feira à noite Assim Aí ontem Na sexta-feira de tarde Ai eu chorei tanto Porque ela ainda tava reclamando De dor na barriga Sabe Vindo no banheiro toda hora Ai eu comecei a chorar Chorar Pedir oração lá no grupo da igreja E orar muito E graças a Deus Hoje ela já tá outra pessoa Nossa Porque eu não tava aguentando mais Sabe De ver ela Daquele jeito A gente fica tão triste né Mas acredito que não seja mesmo Alergia de leite Essas coisas não É porque o leite mesmo Faz mal quando tá com virose Maria Olha aqui Tá com dor? Não né fofinha Tá lá brincando Em cima da bola dela Cursinha Ela tá ótima Graças a Deus Né princesa Manda um beijo Pra todo mundo aqui Olha aqui Vai Cai Maria Manda um beijo Pra todo mundo Que a gente tava preocupada E orando pra você Manda um beijo Tá abrigado Deus abençoe Isso Deus abençoe agora Falou tão baixo Não dá nem pra ouvir hein Maria Falou muito baixo Arrumar essa gaveta Não vejo a hora Fico com a dó Quando É a daqui Que coisa Coisou um negocinho Dali Quando Quando? Quando? Quando logo Vai ter que arrumar ela Negocinho Fiz um ovinho Com farinha Pra Maria Porque agora Porque agora Você tá querendo comer Tudo que você não comeu Né meu amor Esse dia Né Tá gostoso Toda hora Tá pedindo uma coisa diferente Aí deixa eu mostrar pra vocês O Divaldo trouxe Esse abacate aqui Que gente do céu Sério É o melhor abacate Eu não sei se esse é o abacate manteiga Me conta aí Vocês que entendem de abacate Ele é assim Pra mim parece que é o manteiga Eu fiz um prato lá Que eu fiz um abacate inteirinho Achei que mais alguém ia querer Vamos ver se vocês querem Porque eu fiz inteirinho Amassei com açúcar mesmo Gente olha isso aqui É o melhor abacate que existe na face da terra Ele é assim levinho Sabe Eu até perguntei pro Divaldo Divaldo existe abacate manteiga Ele falou existe É o melhor que tem Então eu falei assim Então é esse aqui Porque ele tá parecendo uma manteiga E é o que eu mais gosto Mas eu não sabia que era manteiga o nome dele Olha Não é esse aqui sim Esse aqui é o abacate que eu mais gosto Existe vários Mas esse aqui ó É o meu preferido Não tá igual não É feio né Mas é bom É feio mas é bom Nossa mexeu demais Nossa Assim que é gostoso Bem mexidinho Mas assim O Divaldo come abacate da coceira Na orelha dele Vocês acreditam? Isso aí mais o que? Que é da coceira? Abacate? Amendoim parece? Não Sei lá o que é Abacate mas não sei Que é lá da coceira Quando fica comendo Nunca na minha vida Que eu troco pão com margarina Por esse abacate Que nunca Nunca Eu já provei aqui Gente não Sério Não existe mais delicioso Que esse abacate Que na face da terra Tô tão feliz Nesse abacate Meu amor Que conseguiu dele É muito bom Vocês já viram Alguém na face da terra Feliz por causa disso? Vocês já viram? Feliz por causa Que achou o abacate Que gosta Ai só eu mesmo Eu mostrei o abacate Pra vocês lá fora E o Divaldo falou Que é de pé diferente Deixa eu ver se tem um lá Igualzinho esse Que eu peguei Que eu tô comendo ali Eu mostrei um pra vocês Não sei se é do mesmo Esses grandão O Divaldo é igual A esse que eu comi? É mais redondado Esse aqui que eu tô comendo Esse aqui eu acho que é o manteiga Agora de volta Achando que talvez Aqueles outros dois lá Posso ser de outra Qualidade Ai eu podia ter mostrado Antes de eu fazer Mas ele é bem grandão E mais contudinho assim A mãe chegou gente Nós tava ali comendo abacate Ela comeu junto comigo Que ninguém quis Eu não conseguia comer aquilo Sozinho Vou espirrar o negócio Aqui no nariz da Maria Ela já tá querendo correr E nós vai agora Lá no meu irmão No Hélito Lá no sítio Ele tá precisando De um negócio lá no varal Eu já tava pensando em ir lá Sabe Ele tava querendo mexer No negócio lá E nós estamos tentando Achar o tamanho de uma chave Pra levar pra ele Mas se não achar A gente vai mesmo assim Daí o Divaldo tenta né Pegar e ajudar ele a arrumar lá Então eu vou espirrar O remédio aqui no nariz da Maria Daí a gente vai lá no sítio Lá na casa dele um pouquinho Tem um bizorro ali Maria, você é um bizorro? Maria Um bizorrinho lá gente Põe um bizorrinho Pra daí ver Põe Põe lindinho O bizorrinho É chata essa menina Ó Para vocês duas Olha o que que é isso Mais criança que esse Eu desconheço na fase da terra Meu Deus do céu Gostaram os casamentos Do antigamente É pior né Os casamentos Ia buzinando E hoje tem ainda Hoje em dia também Com os casamentos Oi tá canchado bebê Dá oi bebê canchado Beleza Começou a burar de novo O Hélito Mas você mediu errado o tamanho então Porque todas as chaves deu Ou as chaves que é pequena Marquei a A broca O Hélito falou o número da chave Errado Ou é que a chave é pequena Deu Deu Abre o potão aqui Abre o potão aqui É O que vocês iam ficar correndo sem Ainda que ia ficar Mãe beijo Eita No lado No lado Alisabed Maria Cadê você Maria Mãe é bicho mais beijo né A criança brincando Tá gritando Só vou olhar os bichinhos agora Porque eu não vou me arriscar A falar mais o nome de nenhum Até a Daiane Não tinha lançado de mim Do formigueiro E do O Daiane Eu falei assim Deixa eu só mostrar os bichinhos Mas eu não falo mais nome de nenhum Pra mim não falar Que galinha da Angola é peru E que formigueira Que cupim é formigueiro O que é aquele Ai quem que não sabe Que é uma galinha né Não é galinha não É o que É um frango É tudo da mesma família Não Aquela é a galinha Aquela é a galinha Aquela Hã? Aquela é a galinha Ele pega Mói ele direto Aí o camisar aqui Aí todo mundo Ah tem que Ele mói na hora Ele mói na hora Daí o bicho vem com Hã Aí o que é Bonitinho O Edvaldo me chamou de coisa Gente Ele tava vendo o negócio lá Junto com a minha cunhada Aí pegou E falou assim Ai que Dan Eu vou perguntar pra você Porque a coisa ali É da cidade Eu não vou me conformar Que você me chamou de coisa Ele tá tosse Que isso Nossa aqui nesse lugar Assim é bem mais frio Ai Tá gostoso Mato Nossa Aí ele falou Que me chamou de coisa Sem querer Agora que nem eu falei Vou tomar cuidado Pra ver as coisas Falar que a Daiane O Elio tava assistindo o vídeo Rindo de mim Das coisas erradas Que eu falei Eu jurava Quando eu falei Que aquilo lá era peru Eu jurava Que eu achava Que era um peru Mas o peru é mais bonito Né Vocês quase ficou preso no mato Tá brincando Esconde-esconde no mato É Sim Onde ficou preso Não sei pra onde eu tô vindo Só tô vindo atrás Do João Um boizinho Uma vaca Sei lá o que Falei que não vou falar Estou falando É um boi Uma vaca Não sei o que lá Vai muito não Maria Dá medo de cobre Será? Será? Vai catar friozinho Deus me livre Olha o medo de cobre Aqui lá é vaca, Divaldo? É Divaldo, Gaspar É vaca? Ali? Novilha Ui Uau Uau Mas eu não entendo Esse negócio de novilha Então tu faz vaca Boi? Todo mundo Divaldo, explica aqui Por favor O povo explica O povo explica Eles riam de mim Né, gente? Vocês riam das minhas burrices Ah, por isso que ele não falou Que ele também não entende Muito bem Aí achei bonito Que ele confessou Que também não entende Muito bem Passa na frente, amor O Jonas A Andréia comenta Que sim É, Andréia, Jonas Explica aí pra nós O que é novilha O Jonas fala Meu primo, gente É expert nisso Ele ama esse assunto Ô, Daniela, sua doida Você mandou pôr Agora pôr Imagina O outro achou uma xícara velha Ali mandando ela pro café Pôr de verdade É, Edvaldo O que é faltar? Um juízo Não são os seis mesmo Ah, Daniela Toma aí só Ah, Daniela Dova aí, Daniela Ele disse que vai tomar Vamos ver, então Vamos ver Então, Tonya Vamos ver Eu não vou falar O que eu dou pra ele Porque ele Vai que ele bebe mesmo Eu tenho que pagar Mentiroso Falso, velho Ela vai beber Porque depois pouco Tá gostosa? O Diola catou um Tá docinha Agora essa Tá boa Mas não igual a outra Tá boa Dá um champanhe Champanhe Dá um pouco de palma No marido Não chega tomando Não chega tomando, minha filha Pede Não chega tomando, minha filha Pede Oi, Edvaldo Vamos lá pegar um pato Me ficarinhar Pegando o colo Pô, aí só anda Tudo junto Só junto Sempre desse jeitinho Que bonitinho Que bonitinho, né Tinha que chegar mais perto Pra filmar Vamos lá Se ele entra na água Ele entra assim também O celular chega até perto Pra mim Scooby Alguém pega um no colo Pra mim, carinha Vai lá pegar, vai Corre atrás da gente Olha o escândalo deles Que bonitinho Vai atrás do bairro Já vou Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar A tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em voltura Derramou seu sangue Carmesim Por você E também Por mim